Ahn... Caralho! Deu pra matar a lista! OU! OU! Um, dois, três, quatro, cinco, três, sete, oito! Mostrei quantos matou. Tô vendo se alguém vai me ressuscitar aqui. Acho que não. Ah, tá mal no cu. Pegou quanto cara de pegar? Eu? Uhum. Eu tava hostil. Eu esqueci. Eu esqueci, cara! Nossa, fica estranho, cara. Rapaz, o cara tá determinado mesmo, hein? Tá doido. Hoje para caixar a conta, comprar muitos itens e vários outros recursos tem aqui reidoscoins.com.br Eu... Eu...